O jogo tem altíssimo nível. Pena que uma das equipes fica no meio do caminho, né? Porque a gente percebe realmente que são dois times de qualidade, dois times que mostraram realmente um poderio ofensivo interessante, tanto que quem esperava o Internacional um pouco mais ofensivo, não foi porque o seu treinador, o Carlos Leiria, já imaginava que essa força que tem o Ceará na frente, é algo a ser respeitável.